E hoje nós vamos falar de moda pro verão, mas como assim se a gente tá no inverno? Pois é, a Vestia Outlet trouxe novidades com preços excelentes e você vai se antecipar e vai gastar muito menos. Você vai comprar roupas de verão no inverno por apenas R$19,99. Blusinhas como essa tem várias cores que são tendência, tecidos leves. Essa daqui, por exemplo, custa apenas R$19,99. É dois em um, é bem bonita, de rendinha diferenciada. Você também tem de oncinha para vários os gostos. Ó, também tem um shortinho que baixou bastante. Este daqui, por exemplo, custava R$69,99. Baixou para R$49,99. Se você quiser este daqui, também tem bom preço. Custava R$100,00, agora tá por apenas R$69,99. É moderno, é de cor ecológico. E você também tem calçadinhos aqui feminina a partir de R$29,99. Você vai fazer um excelente negócio, a loja é incrível, é outlet, é muito mais barato. É na Timóteo Penteado, número 11, ao lado da Churrascaria do Gaúcho. Aproveite, vestir outlet.